E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra falar sobre José Rodolfo Pires Ribeiro, conhecido também como Dodô, lateral esquerdo que disputa a temporada 2018 pelo Santos e que pertence a Sampdoria da Itália. Desde o início eu vou pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar nos comentários a sua avaliação sobre esse atleta. O Dodô é cria da categoria de base do Corinthians, tá? Se tornou profissional no ano de 2009, onde atuou em 4 partidas e não marcou gol. Em 2010 foram mais 2 partidas pelo Clube de Parque São Jorge, também sem ir às redes. Desde o início de carreira o Dodô teve alguns problemas de lesão e isso impediu que ele se firmasse no time do Corinthians. Na temporada de 2011 ele foi emprestado ao Bahia, onde começou a se destacar de fato. Fez um total de 20 partidas e marcou 1 gol pelo Clube Baiano. Sendo um jogador bem valorizado por passagem nas seleções de base, o Dodô acabou indo jogar na Roma no ano seguinte. Ele tinha contrato com o Corinthians até julho de 2012, não chegou a acordo pra renovação e saiu a custo zero pro time italiano. Na temporada 2012-2013 o Dodô entrou em campo 15 vezes pela Roma. Na temporada seguinte mais 20 partidas, não marcou gol mas contribuiu com 2 assistências. Em julho de 2014 foi emprestado pela Roma para a Inter de Milão por um valor de 1 milhão e 200 mil euros. Nessa temporada de Inter fez um total de 28 partidas e marcou 2 gols pelo Clube Nerazzurri, que o contratou em definitivo por um valor de 7 milhões e 800 mil euros. Mas na temporada 2015-2016 o Dodô teve dificuldade um pouco por problemas físicos e um pouco por falta de espaço no time titular. Fez apenas um jogo pela Inter e depois foi emprestado a Sampdoria, onde fez 17 partidas durante a temporada. Pra temporada 16-17 ele foi comprado pela Sampdoria por um valor de 5 milhões e meio de euros. Disputou 9 partidas na temporada e já na temporada 2017-18 não estava sendo aproveitado no Clube Italiano. Isso fez com que em janeiro de 2018 ele fosse emprestado pela Sampdoria ao Santos. E até o momento vem fazendo boa temporada pelo time praiano com 44 jogos, nenhum gol marcado, mas 5 assistências distribuídas. O Dodô é um lateral que se destaca por ser bem equilibrado, ele tem boas qualidades ofensivas, ele sabe jogar pra frente, mas ele tem também uma qualidade defensiva bem razoável. Até pela passagem pelo futebol italiano, um cara que definitivamente sabe e compor muito bem aquela linha defensiva de 4 homens ali. Hoje ele está emprestado ao Santos com uma cláusula definida pra compra que gira o valor de 1 milhão e meio de euros, que é um pouco mais de 6 milhões de reais. O Santos inclusive já deixou claro que vai comprar o jogador e tudo mais, mas nos últimos dias surgiu uma notícia de que tá havendo um impasse nessa negociação, que é a questão do salário. Hoje o Santos paga apenas 20% do salário do Dodô, 80% segue sendo pago pela Sampdoria. E obviamente se o Santos for comprar o jogador em definitivo, vai ter que arcar com o salário dele todo, só que o teto salarial do Santos não permite ao clube comprar o jogador e pagar o que ele ganha atualmente. Não foi divulgado efetivamente qual é o salário do jogador, mas fato é, não é pouca coisa, até porque se o Santos não tem condição de pagar ou pelo menos não quer pagar tudo isso, é porque certamente não é mixaria. Se o Santos não exercer o direito de compra dele ao final desse ano, o jogador em tese volta pra Sampdoria e aí poderia ser uma opção no mercado. Eu acho que o Dodô é um bom lateral esquerdo e seria um ótimo nome pra disputar a posição com o Egídio no próximo ano. Mas entendo que é uma contratação difícil por essa questão que eu acabei de falar da parte financeira. Vários de vocês pediram pra fazer esse vídeo de olheira nos últimos dias e eu tô fazendo agora. Mas acho que é um negócio realmente muito difícil de sair porque o mais provável é que o jogador e o Santos cada um ceda um pouquinho e no final das contas ele acaba jogando pelo peixe no ano que vem mesmo. Mas se porventura isso não acontecer, se ele estiver no mercado, eu entendo que seria sim uma boa opção pro Cruzeiro. Bom galera, a minha opinião tá aí, eu gostaria que você deixasse a sua nos comentários se acha que seria ou não uma boa contratação e se seria possível. Se tiver nomes para sugerir ao quadro de olheiro também fique à vontade, só peço que sugiram nomes minimamente realistas se for possível. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço. Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações.